A temperatura de uma estufa em graus Celsius é regulada em função do tempo t de acordo com a lei f definida pela sentença f de t é menos t² sobre 2 mais 4t mais 10, sendo t maior que zero. É correto afirmar qual dessas alternativas aqui? Então, a gente vai estudar o gráfico dessa função do segundo grau. Claro, um esboço, mas a gente consegue com esse esboço ver várias questões. A primeira coisa para estudar o gráfico é encontrar as raízes da equação do segundo grau associada, os zeros. Então, a gente vai ter menos t² mais 4t mais 10 igual a zero. O que eu posso fazer aqui para deixar a minha equação com uma cara mais bonitinha? Eu vou multiplicar por menos 2 a equação toda. Então, eu vou ficar com t², porque some o menos e some o 2. Aqui eu multipliquei por menos 2, então dá menos 8t. Deixa eu só inverter o sinal. Menos 8t. E aqui, menos 20, certo? 2 vezes 10, 20 com o sinal negativo. Agora, eu vou usar o Bhaskara. Então, a gente sabe que isso aqui dá t igual a menos 8. Dá mais 8. mais ou menos raiz quadrada, vamos lá devagarzinho, menos 8 ao quadrado. Isso aqui dá 64, menos 4, vezes o cara que está multiplicando o t², que é 1, vezes o cara que está sozinho, que é o menos 20. E a gente divide tudo isso por duas vezes esse cara aqui, que é 1, 2. Com quanto que a gente vai ficar? A gente vai ficar com t igual a 8 mais ou menos. Olha só. Aqui dentro, a gente vai ter 2 vezes 4, 8. Dentro da raiz, né? Então, a gente vai ter 64 mais 80, dá 144. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 144 sobre 2. A raiz do 144 é 12. Então, a gente vai ter 8 mais ou menos 12 sobre 2. Aí, as duas opções que você tem. 8 mais 12 dá 20, sobre 2 dá 10. A outra é 8 menos 12 dá menos 4, sobre 2 dá menos 2. Ou seja, descobrimos as raízes da equação. Para que eu descobri as raízes da equação? Para fazer o gráfico. Dito isso, eu posso esboçar o meu gráfico. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o nosso eixo x. Eu vou colocar as duas raízes. Então, menos 2 e 10. A minha parábola vai ser uma coisa assim. E eu vou explicar o porquê. Por que ela tem a concavidade para baixo? Porque o sinal dela na frente do t² é negativo. Agora, tem outro detalhe. A gente pode pôr o zero aqui, por exemplo. E a gente está interessado apenas na parte à direita do gráfico. A parte esquerda não nos interessa. Então, eu vou simplesmente ignorar essa parte aqui. Não interessa para a nossa análise. Ok? Bom, vamos lá. Item A. A estufa nunca atinge zero grau. Não é verdade, né? Porque o grau, a temperatura, é o F. Então, é o eixo y. E ela atinge o zero aqui em T igual a 10. Portanto, a gente não pode dizer que a estufa nunca atinge o zero grau. Item B. A temperatura é sempre positiva. Também não é verdade. Porque depois de 10 aqui, no tempo, ela começa a ficar negativa. Ela vai passar aqui para baixo do eixo y. Então, o item B também é falso. A temperatura mais alta é atingida para T igual a 2. Agora, eu vou ter que parar um pouquinho e fazer o cálculo de quem? O cálculo do ponto de máximo dessa parábola. Então, a gente vai procurar o x do vértice. Na verdade, se a gente for mais preciso, o T do vértice. Que é sempre menos B sobre 2A. Em que o A, aqui no nosso caso, em particular, o A é o menos meio, é o cara que multiplica o T quadrado. E o B é o 4, é o cara que multiplica o T. Então, vamos encontrar aqui o T do vértice. Menos 4 sobre 2 vezes meio, só que também é negativo. Então, esse menos vai embora com esse. A gente vai ter 4 sobre 1. Isso aqui é 4. Ou seja, o vértice, a coordenada x do vértice é 4, não é 2. E a temperatura mais alta é a do vértice. Então, a gente não pode afirmar que o tempo cuja temperatura é maior é T igual a 2. Entender. O valor da temperatura máxima é 18 graus. Agora, eu vou ter que calcular o y do vértice, não mais o x. Porque ele está procurando o ponto de máximo dessa parábola. Então, vamos lá. O y do vértice, ou F de T do vértice, vai ser B quadrado menos 4AC dividido por menos 4A. O nosso C é o 10. Então, vamos usar isso aqui. B quadrado. O B é 4. Então, a gente vai ter 16. Beleza. Menos 4 vezes menos meio, vezes C, que é 10. E isso aqui eu divido por menos 4A. O A é menos meio. Então, o menos com menos vai embora. 4 vezes meio dá 2. E aqui, você vai ter o menos indo embora com menos. O 2 fica 1. E aqui fica 2. 2 vezes 10, 20. Então, você vai ter 36 sobre 2. Isso aqui dá exatamente 18 graus. Ou seja, o valor da temperatura máxima é de 18 graus.